O que é o Confronto com a Polícia Civil e Força Tática? Vieram fazer um assalto, atiraram na polícia, três baleados. Três armas apreendidas e muito dinheiro E uma moto Troca de tiro com a equipe da gente A força tática aqui Prebaleado Três segundos Olá pessoal, aqui quem está falando é Thiago Souza, CEO da marca PBPE E no vídeo de hoje pessoal, eu venho aqui para pedir uma ajuda para vocês Ajude a comprar os microfones do PBPE Podcast É isso aí, deixar o Pix aqui fixado, beleza? E o modelo também dos microfones que é o Shure MV7 Quem puder doar, quem puder ajudar com qualquer valor Pix está aqui, beleza? Então pessoal, é isso aí Para você que curte o nosso trabalho em todo o Brasil Através da PBPE TV e também do PBPE Podcast Pode estar nos ajudando aí, beleza? Então eu conto com a ajuda de todos vocês Vocês que seguem o nosso trabalho, que gostam E você que está acompanhando aí em qualquer lugar do Brasil Lembrando que o PBPE Podcast é democrático Precisa de ajuda, né? Convidamos aí várias pessoas Da Paraíba, de Pernambuco, de Pedras de Fogo e também E por que não do Brasil? Um abraço e conto com a sua ajuda!